Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like no vídeo e se inscreve aqui no CDD para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Se cadastrando a Betfair, você ajuda o Cruzeiro. Além disso, você ganha R$100 em apostas grátis, participações em promoções exclusivas, como ganhar uma camisa do Cruzeiro ou ir em jogos do Cruzeiro pessoalmente. Que tal? Para participar e ter grande chance a isso, basta seguir todos os passos que estão na tela e jogar com muita responsabilidade. O link para vocês se... Um caldeirão para a gente conseguir uma boa vitória. Boa vitória. Vamos lá, vou responder algumas perguntas aqui. Na Twitch e no YouTube. Tem aí, então separa alguma coisa aí. É uma loucura. Ó. Tem ali, ó. Eu vi uma pergunta aqui interessante, olha aqui, ó. Lucas, underline, Bento 21. Pode explicar por que o Cruzeiro jogando fora de BH? Eu posso explicar sim, amigo. Nós não temos um estádio. Não sei se você percebeu isso. Nós não temos um estádio. Quando eu comprei o clube, não tinha estádio. Muito pelo contrário. Tinha uma dívida lá no Mineirão, que a gente está pagando. Essa é a herança que eu recebi do Cruzeiro. Não é que tinha estádio e eu vendi o estádio. Não. Não tinha estádio. O Mineirão nunca foi nosso. Eu adoraria que o Mineirão fosse nosso. E muito provavelmente vai ser. Muito provavelmente vai ser. Mas vai levar tempo. E essa negociação... Vai demorar o tempo que vai demorar. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Mas, de qualquer maneira, nós não vamos aceitar as taxas abusivas impostas pela Minas Arena. Entendemos que eles têm que ganhar dinheiro. Sim. Mas nós também. Nós também. Se nós colocamos gente lá, o direito tem que ser nosso. Não adianta chegar lá, vamos jogar lá e os camarotes são da Minas Arena. Calma aí. Não é assim. A receita tem que ser nossa. Ah, tem um custo, Mineirão? Ok. Nós pagamos o custo. Agora, o que nos diz respeito, nós queremos ser donos, sim. Mas isso é uma briga que vai demorar, rapaziada. Vai demorar. Vai demorar. Tá? Ela quer aparecer, ó. Oi. Dá oi lá pra todo mundo lá. Dá oi. Desce. Desce que eu tô trabalhando. Essa daqui é a Dorothy Um Border Collie de 7 meses 7 meses Vamos lá Vamos ver as perguntas Pergunta muito rápida Não estou conseguindo parar O Nantex Falando aqui Tem gente de tudo Por que você não compra uma raposa No lugar de um cachorro Os clubes que comprou O Nantex Vai procurar um médico, amigão Vai procurar um Vai procurar um psiquiatra Olha o Vitor Milanejo Que baniu ele Quem é que compra uma raposa, cara? O cara é louco A galera está bem tóxica aqui hoje Wendell WMS Adora te sabe marcar Precisamos de zagueiro Boa Wendell Você é um gênio Ah, o Debes Torres Falou aqui Fala da Liga Isso aí é um bom assunto aqui Para a gente falar O Gabriel Ele está Ele que tem ido Nas reuniões E Vou pedir aqui As últimas Vou pedir um resumo aqui Das últimas reuniões Que teve aqui Mas eu acho que ainda tem um impasse Ainda Pequeno Mas Importante aí Entre os dois blocos De clubes Eu acho que Quanto antes Nós Os dois blocos Sentarem A uma mesa E Resolverem Falarem Das diferenças Essa coisa Vai se Prolongando É E É ruim Eu acho que todos os clubes Estão vendo Estão Estão Entendendo O que vai representar Para todos A criação da Liga Hoje O futebol Representa A indústria do futebol Representa Hoje 0,7 No PIB Brasileiro Tá É E na minha opinião Nós podemos subir isso A 2,5 3 No PIB Brasileiro Representa Muito mais dinheiro Para os clubes Muito mais dinheiro Na indústria inteira É Padronizando Estádios Padronizando Transmissões Enfim Uma série de coisas Que a gente Tem que Melhorar No Futebol Brasileiro E eu acho que Com a formação Da Liga Nós vamos alcançar Isso daí Tá Mas depois eu trago Aqui Se tiver mais alguma Coisa sobre A Liga É O Calango Tano Mandou aí Mensagem O Ronaldo é o melhor Que aconteceu no Cruzeiro Nos últimos anos Obrigado Obrigado Calango Tamo junto Acho que Eu não quero esse protagonismo Para mim O desafio Ele é realmente Gigantesco Gigantesco A situação que eu encontrei O clube Era Dramática Nós temos Muito trabalho Pela frente E Nós não vamos cruzar Nossos braços E Vamos continuar Trabalhando Forte aí Para Devolver Ao torcedor Ao verdadeiro torcedor Do Cruzeiro As glórias Desse clube Novas conquistas Estádio Clube saudável Financeiramente Podendo Competir Com outros clubes Em termos de Contratações Importantes É A gente vai chegar lá A gente vai chegar lá A lenda urbana Só não deixa esse clube Cair de novo Pelo amor de Deus Nós não vamos cair Para a segunda divisão Nós vamos trabalhar duro Para que O nosso objetivo Se realize Tenho total confiança Em todos os movimentos Que a gente tem feito Logicamente o torcedor Está muito acostumado Com Títulos Com glórias A história do Cruzeiro É isso Mas Tem esse período De Reformulação A gente gosta De usar o Flamengo Como exemplo De quantos anos O Flamengo Ficou afundado Em dívidas E teve que entrar E começou Com uma gestão Eficiente Com bandeiras E depois Com bandeira E depois O Landinho E hoje O Flamengo É um dos clubes Mais ricos do Brasil Com maior faturamento Maior arrecadação Maior torcida Enfim E disputando títulos A gente espera Seguir esse caminho Deixar o clube Saudável Começar a aumentar As receitas Aumentando investimentos E aí sim A gente Voltar a ser o clube Que disputará títulos Arena do Jacaré O Edu Lança Poderia ser o estádio Do Cruzeiro Em 2023 Nós já temos Um acordo Com independência Para jogar O ano de 2023 Tá Estamos jogando Em Sete Lagoas Agora porque No contrato Com a América É O América Não permite Que não seja Mandante É Jogando lá Então a gente Teve que buscar Outra opção Tchau